Será que a gente consegue misturar os ingredientes uns com os outros sem conhecê-los? O que será que pode acontecer? Nos laboratórios de química, os cientistas têm que identificar muito bem o que são cada uma das substâncias que tem dentro deles, porque uma mistura errada pode gerar uma grande confusão. Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer uma reação química borbulhante. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Você já ouviu falar em alimentos que contêm ácido? São alimentos que têm um sabor azedinho, como o limão. Também existem alimentos que contêm substâncias básicas, como algumas frutas verdes, tipo a banana, o caqui. Quando misturamos essas substâncias ácidas e básicas, ocorre uma transformação. Chamamos essa transformação de reação química. Você está preparado para fazer uma? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Mas como isso aconteceu? O vinagre tem um ácido e o bicarbonato é um sal básico. Quando a gente mistura os dois, a gente tem o que a gente chama de reação de neutralização. As substâncias ácidas têm como característica liberarem na água átomos com carga elétrica positiva, enquanto as substâncias básicas, como o bicarbonato de sódio, têm como característica liberarem átomos com carga elétrica negativa. Lembrando que átomos são as menores pecinhas que constituem todo o nosso universo. Então quando essas substâncias se unem, as cargas ficam equilibradas, ou seja, elas são neutralizadas. Além disso, observamos uma espuma. Ela ocorre pela efervescência, que é a formação de bolhas de um gás, que a gente conhece como gás carbólico. Ele é formado tão rapidamente que sobe no meio do líquido, arrastando todo mundo. E por isso que forma essa espuninha. A gente já falou desse gás aqui, quando a gente fez a nossa lâmpada de lava, lembra? Se você não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui em cima, pra poder conferir. Além disso, vocês lembram que a gente colocou um pouquinho de detergente? Esse detergente ajuda a formar mais bolhas. Nem quando a gente tá lavando a louça, tomando banho, qualquer sabão faz isso. Viu como é fácil fazer uma reação química com as coisas que a gente tem na nossa cozinha? Compartilha com a gente a sua experiência. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. E até a próxima. Tchau!